Doar sangue é um gesto de amor, mas nem todos têm esse hábito. Você sabia que aqui no Brasil, de mil pessoas, somente 14 são doadores regulares? Um número muito baixo, perto da necessidade que nós temos de doações. Para falar sobre esse assunto, eu recebo ele aqui, Dr. Fausto Trigo. Tudo bem? Que bom revê-lo. Obrigada por ter vindo, viu? Um prazer. Doutor Fausto, hoje é o dia mundial do doador de sangue, né? Sara, em 2004, a Organização Mundial de Saúde promulgou essa data para homenagear o doador de sangue no mundo e demonstrar a importância que ele tem para a vida das pessoas. Então, não é só em Londrina, não é só no Brasil, é no mundo. E a cada ano, a Organização Mundial de Saúde elege um tema para a discussão sobre a importância da doação. E nesse ano, não podia ser diferente, é a regularidade da doação. Que isso é muito importante. Uma coisa que me chamou muita atenção, tá? E é importante que você se atente a isso. Não é o dia mundial da doação de sangue, é o dia mundial do doador. Então, a pessoa, você é um doador de sangue, agora com que frequência você doa? Que é isso que é a necessidade realmente dos bancos de sangue, né? Sem dúvida. A necessidade é diária, o ano todo. Então, realmente, as pessoas pensam mais nos períodos de queda, de doação, férias, frio, chuva, como agora, por exemplo. Mas, infelizmente, não são só nesses períodos que as doações caem. Elas estão baixas o ano todo. E por conta disso, nós aqui em Londrina celebramos desde 2015, primeiro, a quinzena municipal de conscientização à doação de sangue, que foi promulgada pela Câmara de Vereadores, pelo tio Douglas. Em 2018, isso virou Júnior Vermelho, que é um movimento nacional, pelo outro vereador, Júnior Rosa. E nessa atual gestão, retomamos esses trabalhos que haviam se perdido na pandemia, com essa campanha aqui, ó. Cada gota conta. Cada gota importa. Cada gota conta. Exatamente. E como que as pessoas fazem para poder doar? É simples ser um doador? É muito simples. Então, a pessoa vai ao Hemocentro do HU com documento oficial com foto. Precisa agendar? Não precisa agendar. Mas se ela quiser ser atendida mais rapidamente, ela pode agendar. Ok. Na pandemia, nós exigíamos agendamento para evitar aglomeração. Agora, já estamos fora da pandemia, a pessoa vai. Tem algum horário? Tem. Nós ampliamos o horário. De segunda a sexta, agora nós estamos abertos de manhã também. Então, das 8 da manhã até as 18h30 de segunda a sexta, e das 8 da manhã às 17h30, aos sábados, que é o nosso normal. Quanto tempo que demora esse processo de doação? Se você agendar, Sara, é uma hora. Se você não agendar e tiver uma aglomeração de pessoas, pode ser uma hora e meia, talvez até duas horas. Mas esse não é o tempo da doação? É o tempo de chegar lá, fazer cadastro, sentar e esperar? Tem um processo. É o cadastro, documento oficial com foto, a triagem para saber se você tem boas condições de saúde para doar, se pode ou não doar. A gente responde o formulário. É verbal, né? Vai respondendo se há alguma condição que pode colocar o doador em risco. Ele não pode doar, isso é explicado a ele. E é, então, informado quando que ele poderia retornar. Ou caso haja algum outro risco para quem receba aquele sangue, ele também será informado, não poderá doar por um determinado período de tempo. Passando ali, ele vai para a sala de coleta. Ali são 10 minutos, Sara. Ah, é? Colocou a agulha. Dá picadinha. Picadinha, 10 minutos. Enche uma bolsa de 450 ml de sangue, né? Mulheres têm que ter mais de 52 quilos. Ah, fica tranquilo que eu tenho. Desde os 14 anos. Eu gostaria até de estar próximo, mas não. Está bem para cima. E daí? E aí, 10 minutos depois, então terminou a doação, a pessoa vai para o lanche, ela vai se hidratar, comer o nosso lanchinho, que aliás, hoje tem um lanchinho especial lá, pelo Dia Mundial do Doador. Que legal. E aí ela vai embora. Então, em 50 minutos, uma hora, no máximo, ela vai embora. E, gente, isso é muito importante. É uma pequena atitude, é um gesto que você faz. Você fala, ah, mas dói. Gente, é uma picadinha. Você não tira sangue para fazer exame? Não é verdade? A gente precisa tanto. E imaginar que você pode salvar vidas. E com uma bolsa de sangue, na verdade, não é uma vida, né? Então, três, Sara. Ah, é? Porque uma bolsa de sangue é fracionada em concentrado de glóbulos vermelhos, que você administra em quem tem uma anemia aguda, hemorragia e tal. Plasma, que você dá para quem tem problema de coagulação. E plaquetas para quem também não produz esse componente, porque está fazendo quimio, radioterapia. Aí vem o detalhe importante. As plaquetas duram só cinco dias, Sara, na nossa prateleira. Então, se houver uma doação grande aos sábados, que é geralmente o que ocorre, graças a Deus, mas até quinta-feira não tivermos doação, na quinta-feira já não temos plaqueta para administrar em pacientes dentro do hospital universitário, no hospital do câncer. Agora, na dengue, a gente também está utilizando bastante e as pessoas ficam sem plaqueta, com risco de sangramento espontâneo. Então, por isso, a necessidade de doar de segunda a sábado. Mas aí, sempre precisa de um lembrete. As pessoas têm a vontade de doar, elas querem fazer o gesto cidadão, mas elas precisam de um lembrete. Esse ano, nós estamos sugerindo na campanha, doe na semana do seu aniversário. Ai, que legal. Aniversário, todo mundo lembra, né, Sara? Então, lembre de doar na semana do aniversário. Olha que legal, que atitude bonita. Não é? Quer fazer um aniversário diferente? Manda um convite para todo mundo e fala assim, galera, vamos lá fazer a doação de sangue. Exatamente. O que vocês acham da gente fazer isso? Vamos fazer? Eu faço e daí todo mundo faz também. Bora? Bora, Mari? Bora? Olha que legal. Atitude maravilhosa. E já tem gente fazendo isso, né? Então, temos já voluntários que trabalham em prol do Hemocentro, que já há anos trabalham com o Hemocentro, que já fazem isso. Já vão celebrar o seu aniversário lá no Hemocentro, levam cinco, dez amigos. Então, isso é muito importante. E aí, celebra o ano a mais de vida que ela tem, dando vida para quem ela nem conhece. Olha só isso, que maravilhoso. Às vezes a gente fala que queria tanto fazer algo por alguém, tá aí a sua oportunidade de fazer algo para alguém. Doutor Fausto, de quanto e quanto tempo uma pessoa pode doar? Tem diferença entre homem e mulher? Tem diferença. Homens podem doar quatro vezes ao ano, no máximo, e mulheres três vezes ao ano, no máximo. Não é racismo, não é sexismo. É porque a mulher tem menstruação, que o homem não tem. A gente já perde, né? Um pouco de sangue. Já perde, então a recuperação é mais difícil. Quanto e quanto tempo, mulher? 90 dias e homem, 60 dias. Mas, Sara, posso falar? É muita coisa doar três ou quatro vezes ao ano. Tem pessoas que fazem isso sem problema. Mas, de uma forma geral, se as pessoas doassem uma única vez ao ano, na data do aniversário, levassem pessoas, essas doações seriam feitas ao longo de todo o ano, seria o suficiente. Os números que você deu no início são alarmantes. E é isso mesmo. De mils para 14? 1,5% da população doa. Muito pouco. Então, você imagina que 1,5% da população que doa, que é o nosso doador, um abraço para o nosso doador, parabéns pelo gesto, ele segura a sociedade inteira. Uau, uau. Porque a sociedade inteira precisa de sangue. Uau. Então, 1,5% da sociedade doa sangue para quem eles nem conhecem e esse ato heróico precisa ser, nesse dia, relembrado e homenageado. Então, sempre o nosso muito obrigado aos nossos doadores. Mas, mais gente precisa doar. Eles precisam de ajuda e nós também. 43-99-952-0380. Esse é o nosso telefone. Manda foto para cá. Eu sei que tem gente que mandou foto fazendo doação de sangue. Que legal. Como hoje é o dia do doador, vamos mostrar aqui, ó, o pessoal fazendo a doação de sangue. Olá. Essa é a Adriana. Parabéns, viu, Adriana? Parabéns. Hoje é o seu dia. E esse é o Ademir. Parabéns, Ademir. Que legal, gente. Que atitude maravilhosa. Para quem tem medo, antes da gente encerrar, falar assim, ai, mas eu vou doar sangue dele, eu vou ficar sem sangue. Será que eu não vou precisar? Não vai fazer mal para mim? Não. Não vai fazer mal. A quantidade que a gente retira é uma quantidade muito pequena em relação ao que a gente tem. 70 ml para cada quilo de peso. Então faz a conta aí em casa. 70 quilos, um adulto assim, médio, 4 litros e 900 ml. Tá. Quem tem 52 quilos, a conta é mais difícil. Vai dar lá seus... Ixi, eu fiz letras e jornalismo. 4 e 200. Mas enfim, a questão é, 400 a 450 ml de sangue não faz falta. Então a pessoa doa imediatamente, ela toma dois copos de suco, o que nós temos lá, ela já repõe a quantidade que ela doou em termos de volume. E em termos de produção de células, ela demora 15 dias para repor tudo aquilo que ela pôs. Então assim, não faz diferença, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa aumentar o número de doadores. E obviamente a gente aproveita esse dia para agradecer o nosso doador. Exatamente. Tem pergunta de telespectador? Coloca na tela aqui, vamos ver a pergunta que colocaram. As pessoas têm dúvidas e não tem problema, tá gente? Gente, se você tem dúvida, você quer saber, manda para cá, olha só. Boa tarde, eu sempre quis doar sangue. Eu sou mamãe de um bebê de dois meses e eu amamento ainda. Eu queria saber se eu posso doar sangue. Pergunta excelente. Excelente. Dois meses o bebê ainda, ela está amamentando, ela pode doar sangue, doutor Fausto? Ela não deve doar sangue. Ok. Poder ela pode, mas ela não deve e nós mesmos vamos guarrar. Orientá-la para não... Por quê? Porque o neném precisa no mínimo de seis meses de aleitamento materno. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria exige até, solicita até um ano de aleitamento. Enquanto ela está fazendo aleitamento, ela precisa de muitos nutrientes. Ela não deve doar sangue nesse período. Depois do niota. Tá bom. Tem mais pergunta? Coloca aqui, gente, não tem problema não, tá? Pode mandar pergunta. 43-99-9520-380. Eu tenho a veia fina, até para pôr soro tem que ser em cima da mão. Posso doar? E aí? Olha, o pessoal... Porque tem isso, não tem? Tem isso, tem isso, mas escolha um dia quente, porque as veias estão dilatadas. Ah, é? Exatamente. Um dia frio, por exemplo, é terrível, porque as veias fazem assim, ó. Elas se encolhem e a gente não acha. Elas ficam com frio também. Ficam com frio. Então quem tem veia fina, não faça isso durante o frio. E a gente tem pessoas muito qualificadas, são pessoas que trabalham há anos colhendo sangue. A nossa agulha, não é que ela tem radar na ponta, mas o pessoal pega até não sei aonde. Não vamos perder a doação por causa disso. Ah, gente, que legal, tá vendo? Esquece, tem veia fina, você vai conseguir. Vai conseguir. Quer ser doador de sangue? Bora lá, bora lá. Hemocentro do HU. Mais uma pergunta? Coloca aí para a gente encerrar. Estamos segurando o doutor Falso, ele tem que trabalhar e estamos aqui segurando. Eu tô bem. Você tá bem? Então tá bom. Boa tarde, eu sou a Fátima, eu sou diabética e eu tenho mais de 54 anos e tomo remédio para afinar o sangue. Eu posso doar sangue? Obrigada, Fátima. Obrigado, Fátima. Mas você não deve doar sangue, Fátima. Por ser diabética? Por ser diabética, não. Se o diabético bem controlado, sem insulina, ele pode doar sangue. Mas ela também toma remédio para afinar o sangue. Então é algum tipo de anticoagulante, antiagregante plaquetário. E aí realmente na punção pode sangrar mais do que o normal. Fátima, faz assim. Você não vai doar, mas você leva duas, três, quatro pessoas e incentiva a doação. Você já tá doando o seu tempo e a sua energia em prol do Hemocentro do HU. Última pergunta para a gente encerrar. A idade para a gente começar a doar sangue, se tem idade limite. Então, entre 18 e 59 anos, quando é a primeira doação. Mas quando já fez mais uma doação, até 69 anos a pessoa pode doar. Teoricamente, teoricamente não. Por lei, de 16 a 18, pode doar também com o responsável legal. Mas a gente não recomenda. Porque aos 16 anos a pessoa tá indo em formação, tanto física quanto psicológica. E a gente quer sempre que a doação seja uma experiência boa, positiva, para que nós tenhamos retorno do doador. No Hemocentro do HU, 80% das pessoas que doam, voltam porque gostam do atendimento. Então é isso que a gente quer. E recebem daquela, aquele cartãozinho do sou doador? Recebe o cartãozinho, agora mudou um pouquinho o processo. Agora ele tem que retirar na internet, tudo ficou meio digital, digitalizado. Mas continuamos fornecendo, né? O meu acesso. Quer colocar a perguntinha aqui na tela? Coloca aqui a perguntinha na tela. Pessoa perguntando sobre tatuagem. Sara, tenho tatuagem, eu posso doar sangue? Boa tarde. Então, até pouco tempo atrás, a pessoa precisava ficar um ano sem doar pela tatuagem. Agora são seis meses. Ah, tá ótimo. Então a pessoa fez tatuagem, aguarda seis meses para fazer a doação. Gente, obrigada pelas perguntas. Fiquei super feliz de vocês participando. Isso é muito importante. Vamos pensar que a gente pode salvar vidas com um gesto tão pequenininho, tão simples. Doutor, obrigada. As portas estão sempre abertas. Muito obrigada. Obrigada. Aqui é a sua casa, fica à vontade. Muito obrigada. Eu acho que além de doação de sangue, tem outras doações que a gente pode falar também, né? Tem. Que é muito importante. Tem doação de medula, tem doação de órgãos, que não sou eu especificamente, mas está tudo atrelado, né gente? Área da saúde, lá no HU a gente lida com tudo isso. Obrigada, tá doutor. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada.